Olha só pessoal, uma pancada de chuva na área central de Prudente provocou a queda de uma árvore de grande pote lá no camelódromo, viu? Ela caiu ali sobre os cabos da rede elétrica, mas por sorte não atingiu nenhum box. Olha só que imagem impressionante de fotos que foram divulgadas, é o trabalho do pessoal da Energiza fazendo toda ali a remoção das árvores, dos galhos da árvore por conta do rompimento dos cabos, viu? Mais de 20 estabelecimentos ficaram sem energia elétrica. Os bombeiros foram acionados para ajudar na remoção da árvore. Por sorte, ninguém ficou ferido.